Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O Adeus ao Rei do Morro. Estas e outras notícias, cada dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Augustivo e com algumas notícias do protegido dos vídeos no ar. Hoje tem sido o meu sétimo do Siliculinga, da promoção relógio do dia do seu jornal dia. E mais, Páscoa Encantada nos supermercados Guanabara, sorteio de um carro toda semana. Páscoa Imperilis! Você também! Estas e outras notícias do Siliculinga, vão mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar, basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia, garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Joãozinho tinha 13 anos e falou para a mãe dele. Mãe, como eu faço para transar? E a mãe dele explicou e o Joãozinho entendeu. Mas se fez de conta que não entendeu, ele falou. Mãe, vamos transar porque eu não entendi. E a mãe dele falou. Tudo bem, filho, vamos transar. Tia Roupi começa a ferrar seu pênis na minha terra. Depois de um longo tempo a mãe dele falou que ia ter um bebê. Ele ficou feliz. Então ele passou para o filho dele e passou para o filho dele e assim por diante. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados garantem mais 5 direitos. Justiça orienta magistrados sobre sentenças que eram polêmicas e ações passam a correr mais rápido. Veja quais são as vantagens para segurar no INSS e na página 25 do seu Jornal do Dia. Na revista Jaé, domingo. Wagner Love e Cauã Reimond. O Império do Amor da Jaé no CFZ. Dupla de ataque. Cauã Reimond, que vai viver jogos de futebol em Avenida Brasil, encontra Wagner Love. Ainda na Jaé, dieta da vida longa. Alimentos para ficar jovem e ter saúde. E ainda na Jaé, a cama na varanda. Sexo a três. Só com acordo entre todos. Nas páginas 22 e 23 da Seção Economia, Páscoa em Contra, Bacalhau, Vinho e Azeite, ficam 18% mais baratos. Nas páginas 2 e 3, no Caderno de Imóveis de O Dia, construtoras dão brinde e desconto de até R$ 88 mil em imóveis novos. Nas páginas 4 e 5 de O Dia, o Adeus ao Rei do Morro. Malva de Paula, viúva de Chico Anísio, ficou todo o velório ao lado do caixão que foi coberto com bandeira do Vasco. Milhares de pessoas, entre parentes, fãs e amigos de Chico Anísio foram ontem ao Teatro Municipal para a despedida ao artista. Cremação é hoje, e cinzas serão lançadas no Projac e em Manguap, Ceará, onde Chico nasceu. Remédios. Saiba como economizar R$ 50 em farmácias. Vovô secreto sai às ruas e ensina a texinchar e conseguir o melhor preço de medicamentos. Detais na página 24 de um dia. Entre as páginas 28 e 31 na Sessão País, Niterai, Jorge Alberto Silveira fala sobre o câncer e faz a avaliação da Prefeitura. Entre as páginas 43 e 45 na Sessão Ataque, Fogão bate o Duque de Caxias com gol de Jobson. Fla e Flu também vence. E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Fundação Proteja-seus-filhos responde ao sacerdote pedófilo Rossego Mercindo Soráez. Sacerdote pederasta, quem violou uma menina de 10 anos mostra vídeo na internet manifestando que as acusações sobre violações são falsas e que quem as realiza esconde sua identidade com ânimo de desprestigiá-lo. Antes de suas hipócritas declarações, apresentamos um vídeo no proteja-teus-filhos.org com evidências os dois vídeos, o original publicado pela Fundação Proteja-seus-filhos que é a resposta a este homem mau e perverso que se disfarça como apóstolo de Cristo mas que em realidade se esconde atrás de uma batina para violar menores. Vídeo realizado pela Fundação Proteja-seus-filhos em que desmascara este sacerdote pedófilo que hoje hipocritamente se defende, dizendo que o vídeo se realizou sem mostrar a identidade de quem o realizou e com o único propósito de formá-lo. Se desejar outras informações sobre o que sucede ou o que acontece com os homens encobertos de piedade escute o outro vídeo, tem de tapar-lhes a boca. Uma outra notícia aqui. Irlanda, cidade de mais abusos de menores por parte do clero católico. Bispos irlandeses têm um particular para avançar no seu processo de purificação. O Vaticano tem tomado a coisa com uma calma particular. Irlanda, a igreja na Irlanda vive a pior crise de sua história por causa dos anos de abusos contra menores perpetrados em várias instituições católicas no país. O problema é tão grave que o próprio Bento XVI mandou uma visita apóstolica, uma auditoria às diversas realidades eclesiásticas, nos informa saco e profano. O Vaticano divulgou um boletim detalhado que diz que os inspetores concluíram seu trabalho de acordo com as datas estabelecidas, que as suas conclusões serão estudadas nos próximos meses em um relatório final sobre o caso ser publicado no início de 2012. E claro que é grave. Desde quando abusar de muitas crianças durante décadas em diferentes condições não é grave. Grave é a lentidão com a que sempre se maneja o Vaticano e seu Papa Bento XVI em casos de pedofilia. Esta não é uma crítica ao Santo Padre e sim uma exortação aos seus colegas, disse Dianurid Martin, arcibisco de Dublin, ou Dublin. Disse o dito, que os estudantes estão de acordo com o professor, de modo que a crítica é direta ao Papa, bem pelo menos parte de nossa fundação. Pedofilia, não mais a cultura do silêncio. E agora as notícias do site Ofro Chico. Ex-BBB Laysa passa mal e vai parar no hospital em Porto Alegre. A assessoria da estudante diz que ela já está bem. A ex-BBB Laysa passou mal na manhã desta quinta-feira e foi levada ao hospital de Porto Alegre. Procurada por Fuxico, a assessoria da estudante de medicina contou que ela teve apenas uma indisposição e já está descansando. Tudo indica que os sete dias que Laysa passou no Gran Hermano, na Espanha, e a emoção dos últimos dias quando reencontrou seu amor, o também ex-BBB Yuri, tem enlenchido bastante com a moça. Laysa deve ficar com a família em Porto Alegre até sábado, dia 24, quando segue para Recife para prestigiar a gravação do DVD do Asa de Águia. Ela retorna para o Rio de Janeiro apenas na final do Big Brother, na quinta-feira, dia 29. Fael está com saudade de Noemi. O brother falou de Noemi para Kelly. Antes do almoço ficar pronto, Fael e Kelly conversaram na área externa na tarde desta quinta-feira, dia 22. Depois de um pouco de silêncio, Fael se lembrou de Noemi, a visitante espanhola que participou do intercâmbio do BBB e Gran Hermano. Noemi deve estar contando suas histórias. Já deve estar lá e tem história para contar, hein? Para ela deve ter sido muito bom, comentou o veterinário. Ela deve ser uma forte candidata, porque ela é muito alegre e espontânea. Disse Kelly, lembrando que Noemi contou que ela já havia passado por cinco paredores no Gran Hermano. Depois de Fael lembrar que ela ainda estava participando do Gran Hermano, Kelly disse que pensou que Noemi havia sido eliminada na Espanha. É verdade, pensei que pudesse ter sido como a Laysa, que foi para lá depois de ter sido eliminada. Afinal de tudo. Jesus Luz volta a circular com o ex-dançarino de latino. Os dois foram fotografados na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mesmo sem confirmar o namorado, Jesus Luz voltou a circular com o Tabata Carvalho, ex-dançarino de latino, pelo Rio de Janeiro. Na tarde desta quinta-feira, os dois foram fotografados, enquanto caminhavam pela Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Jesus e Tabata andaram tranquilamente pelo local conversando. De shortinho e carregando uma bolsa, a Morena aproveitou a ocasião para levar seu cachorro para passear. Já o DJ circulou com uma toalha no homem. Gretchen se casa pela décima-sexta vez. A cantora diz que oficialmente este é o quinto casamento. Gretchen mostra que ainda está no pique total, tanto que casou mais uma vez. A cantora, conhecida por seus casamentos relâmpagos, conversou com o Fuxico e diz que está muito feliz com o novo marido. Ele se chama Túlio Souto Maior, tem 35 anos e é picorista em Recife, onde a cantora está morando após uma temporada nos Estados Unidos. Sempre existe uma grande contradição sobre o número exato de vezes que Gretchen se casou. Alguns estão contabilizando como o décimo-sexto casamento, mas a cantora quer ser a quinta vez. Não é tudo isso, Jesus. Este é o meu quinto casamento. O resto é o namoro. Essa é a verdade. Casei já faz três meses e não sei por que aconteceu este alarde todo. Acho que é por conta de uma entrevista que eu dei em Salvador na sexta-feira. E isso repercutiu. Não sei por que tanto ao é. Na sexta-feira dia 16, né? A rainha do rebulado garante que sua vida pessoal está ótima e que está muito feliz ao lado do picorista. Está tudo ótimo. Me dando super bem. Estou super feliz. Muito bem mesmo. Desta vez não tenho ceimônia. Estamos vivendo juntos desde que nos conhecemos. Quem nos apresentou foi um astro de Los Angeles. Aqui mesmo no Recife, na praia de Tamaracá. Lá é bom pra mim até nisso. Túlio, que também conversou com o Fuxico, está em seu primeiro casamento. Mas já tem um filho de nove anos. Isso está tudo maravilhoso. Está ótimo. Tudo na paz de Deus. Estou apaixonado por ela. E se eu não tivesse, nem teria me casado. E agora, a última do jornal Andamorim. E a última do jornal Andamorim, jornal cheio de notícias até o fim. Não me culpem, diz o traficante de William Wilson. David Joseph, conhecido como DJ, forneceu cocaína para a cantora um dia antes de sua morte. O homem que alega ser a pessoa que fornecia cocaína para William Wilson foi fotografado em Los Angeles, enquanto falava ao celular. Depois que foi divulgada a causa da morte da cantora, ataque cardíaco posterior ao consumo de cocaína e subsequente afogamento, David Joseph disse. Não me culpem, foram os médicos que prescreveram todas aquelas pílulas para ela que a mataram. Joseph disse que o Ine comprou 300 dólares, ou 545 reais, em cocaína no lobby do Beverly Hilton Hotel, na sexta-feira, 10 de fevereiro, aproximadamente 15 horas antes de encontrar a morte. David contou também, em entrevista anterior ao falecimento da cantora, que o Ine gastou quase 500 mil dólares, ou 910 mil reais, na última década, em cocaína. Mesmo assim, David insiste com os remédios e não a droga que mataram Wilson. Joseph, de 28 anos, que utiliza o código de nome DJ, profissionalmente disse também que forneceu a droga para o Ine e sua filha Bob Priscila por vários anos, vendendo diretamente para elas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, gestão de 1918, de hoje, domingo 25 de março de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente sempre foi aqui. É melhor dia da sua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é genical contigo, hein? Assim é. Ava, pai. Fui. Ava, pai. 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 O que é isso?